Oi galera, beleza? Aqui a gente tá falando do Elo. Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, hoje estamos aqui para mais um vídeo de treinadores 3, essa série que vocês gostam bastante. E por isso, estou trazendo mais vídeos aqui para vocês. Mas, mano, hoje eu tenho uma coisa muito da hora para a gente fazer, que vai ser a gente upar aqueles pokémons que o Jackson nos deu. Ou seja, a gente vai evoluir eles para a forma máxima hoje, cara. Então, sem enrolação, a gente já vai começar, porque também eu quero falar uma coisa para vocês que eu consegui em off, galera. Que foi esse Mega Camerupt. Na verdade, eu consegui a Mega Pedra dele, porque o Camerupt eu já tinha. Mas, olha ele. Ele é tímide, a nature dele. Olha, galera. Ele é tímide. Ou seja, aumenta a velocidade. Olha o ataque dele, galera. Ele tá com 112 de ataque, sendo que é a coisa mais baixa dele. Mas, meio que a velocidade dele tá bem porca mesmo. Mas, né, fazer o quê? Mas, olha esse Mega Camerupt, que da hora, galera. Mas, galera, também eu capturei um dos pokémons que eu mais queria capturar aqui de tipo fogo nessa série. Que é o Sentiscorte. Olha esse pokémon. Esse é o pokémon meio que do líder de ginásio de fogo, de Galar. Ou seja, ele é muito forte mesmo, tá ligado? E isso, eu acho ele bem da hora e muito bonitão mesmo. Tanto que ele já tá level 52, então a gente pode upar direitinho ele. Mas, bora pegar aqui os nossos pokémons, cara. Que a gente tem que upar. Tanto que eu já peguei aqui, já peguei um Impelion aqui que eu achei. Bora tirar o Elkeg dele, que eu tava upando ele também pra ele ser o nosso amiguito, né? Então, olha aqui. Como vocês podem ver, eu já evoluí o Bulbasauro pra Ivysauro. E o Servine eu vou evoluir ainda nesse vídeo. Mas, pra já começar, eu também quero esse Darumaka. Que eu também peguei em off, mas isso a gente releva, mano. Bora deixar esse pokémon aqui. Porque talvez eu use. Tanto que eu tenho uma Magic Chum. A Damante, cara. Ou seja, a gente pode usufruir bastante dela. Tem o Morpico. Tem muitos pokémons aqui. Opa, esse aqui é do meu time principal. Tem que ficar aqui. Tá bom. Mas, principalmente, vamos evoluir. Vamos evoluir o Ivysauro aqui. Que eu consegui a Pedra do Mega Velossauro. Que, mano, foi da hora demais. Eu tava aqui andando no servidor. E apareceu o Mega Velossauro. Mas, isso não importa muito, cara. Então, eu já quero dar esses dois coisas aqui pra eles. Pra Servine. Porque, né? Sabe como é que é. Já tem que upar daquele jeitozinho aqui. O Buritão. Tá bom. Olha aqui. A gente vai usar a técnica básica. Joga um pokémon. Luta por ele. E ganha XP pra outro pokémon. Entendem? Sim, entendem? Então, passo a ver. Olha aqui. Um Pili Pofizinho. Nível 10. Não, não, não. Só tá expondo um pokémon nível baixo. A propósito, deixa eu ver como é que tá o uso do estoque das pokébolas. Que, mano, parece ser bem grande. Olha, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs de pokébola. Caraca, o Jack tá mandando bem na produção. A galera tá mandando bem na produção em si das pokébolas. Mas, isso... O que que aconteceu aqui com o quadro do Tiranitar, galera? Caraca, velho. Eu vou repor o quadro do Tiranitar, hein? Caraca, quem tirou aquilo dali? Tá bom, sei não, hein? Mas, olha aqui. Deixa eu ver, tem alguma pokébola aqui sobrando. Olha aqui, 16 Ultra Ball. Eu vou deixar aqui pra gente essas Ultra Ball, mas se... Porque eu tô esperando juntar um pack. Quando juntar um pack, eu coloco lá em cima de volta. Mas, bora já ir lá pra cima. Porque a gente tem que falar nosso Pokémon. O Power of the Sauron pra Venossauro. E a Servine pra Serperior. Mas, olha aqui. Um Delcate nível 54. Pode dar um XP da hora pra gente. Vai ver no choque. Beleza. Ah, não deu muita coisa de XP, não? Mas, bora dar aquele Pokéreuzinho básico, né? Sabe como é que é? E deixa eu ver quantos de XP eles já estão... Olha, já tá quase evoluindo. Já tá quase evoluindo também. Já tá quase upando, no caso, né? Tá legal. Ah, tem algum... Algum... Olha. Uma Birdfly. Bora batalhar com ela. Porque todo XP é bem-vindo pra gente, galera. Olha aqui. Lady Ban... Não, Lady Ban... Não vai fazer o quê, né? Tá legal. Olha ali. Calma aí. Tem algum Pokémon aqui. Olha, um Totem Mimikill. Eu vou lutar contra esse bicho, galera. Meu amigo, um Totem Mimikill, mano. Se alguém tiver um Mimikill assim, né? Sabe como é que é. Tá bom. Dynamax... Não, Dynamax... Eterna Bim dá algum dano nesse bicho? Não sei. Vai ver no choque. Vai ver no choque. Tá bom. Vamos lá, Swords Dance. Vamos lá, Swords Dance. E agora, toma. Ai, não deu muito dano. Ai, meu amigo. Ai, esse Dynamax Cannon não afeta o Mimikill. Porque ele é ataque de tipo dragão. Ou seja, né... Ai, eu dei outro ataque de tipo dragão no Mimikill. Eu sou uma anta, galera. Desculpa. Desculpa. Meu Deus do céu. Tá bom. Mais uma. Tá bom. Matou o Mimikill. Mas isso não é problema. Porque, né? Agora, a gente usa o movimento Z da Lunala. E GG. Derrotamos o Mimikill. E conseguimos... Olha ali. Que... Leaf Blade... Leaf Blade... Pro... Pra Survive. Beleza. Olha, a gente tem uns ataques da hora aqui. Mas eu vou trocar pelo... Acho que pelo Mega Drain. Beleza. Beleza. Ok. Metronomo. Ghost. E Candy M. Tá evoluindo já? Caraca. Eu não sabia que evoluía tão rápido assim o Ivysauro. Eu não sabia que evoluía no nível 32, galera. Caraca, velho. Ok. A gente já evoluiu o Ivysauro pra um Venossaurozão, galera. Olha aqui. Tem a Spear Bomb. Acho que eu vou trocar por esse... Leixo de Spear. Beleza. Olha. Esse Venossauro, galera. Agora a gente tem mais um Pokémonzinho de planta pra nossa equipezinha. Deixa eu dar um Pokéreo aqui. Porque agora eu vou dar esse Candyzinho aqui pra Survive. Toma aqui, Survive. Beleza. Ok, galera. Olha aqui. A gente pegou uma Ghost Memory. Que é algo novo pra gente. E esse Metronomo aqui. Que eu não sei pra que serve. Mas vamos descobrir logo, logo, né, galera. Tá bom. A gente já evoluiu o Venossauro. Agora a gente tem o Venossaurozão. E eu quero Mega Evoluir ele. Ai, caraca. Tá bom. Olha esse Venossauro Mega Evoluidão, galera. Olha esse bichão, mano. Olha. Ele tá Mega Evoluindo. Ou seja, olha esse bicho, galera. Olha que da hora que ele fica, mano. Ele fica muito da hora, cara. Olha esse bicho, mano. Tá legal. Agora a gente vai o Pássaro Vine continuar o Pano Venossauro junto, né. Porque a gente precisa meio que, digamos que é assim, o Pá os dois, né. Porque sabe como é que é. A gente precisa upar os dois pra gente desafiar os cara que, né. A galera que vai me desafiar. Porque eu sou líder de ginásio. E daí eu tenho que aceitar o desafio de todo mundo com os pokémons mais level baixo, assim. Entende? Mas fazer o que, né. Eu não posso usar pokémon level 100 toda hora. Porque, né. Isso é muito apelão. Até pra iniciantes que estão começando a batalhar. Então, a gente tem que começar totalmente gentilmente. Tá legal. Olha aqui. A Lurantz, pelo que eu saiba, também é pokémon tipo grama. Então, a gente pode usar ela. Eu já tenho uma. Eu vou matar essa aqui. Porque eu já tenho uma. Uma Lurantz. Que tá aqui no meu PCzinho. Mas eu não sei. Eu nunca vi a natureza dela. Olha aqui. Ela é Rath. Que aumenta o speed. O SCP ataque. Não é tão bom assim. Mas pode ser interessante pra gente. Olha. Ela não tem tanto ataque bom. Mas dá pra fazer algo muito da hora mesmo com esse bichinho aqui, galera. Olha aqui. Olha, mano. Sim. Beleza. Da tua grama. Olha aqui. A gente agora tem um, dois, três, quatro, cinco pokémons de grama. Se eu usá-lo antes, a gente tem seis. Então, a gente já tem o time completo. Legal. Ou seja, a gente vai poder usar bastante coisinha aqui. Olha um etern... Nossa. Quase que eu falo olha um eternados. Meu Deus. Ai, caraca. Volta aqui, bichinho. Tu não quer batalhar comigo, não? Tá legal. Olha aqui. Belezinha. Ô, caramba. Eu dropei minha picareta. Não é pra eu dropar minha picareta, não, velho. Caraca, velho. Olha. A Survine já tá nível 35. Eu acho que no próximo nível ela vai evoluir, hein, galera. Vamos tentar. Vamos continuar batalhando aqui pra ver se acontece alguma coisa, né. Tá bom. Vem aqui. Toma esse Dynamax Cannon. Ah, Pokémon que fica um de vida é um saco, hein. Caraca, velho. Olha ali. Um treinador. Vamos batalhar contra ele pra ver se a gente ganha um XP. Interessante, né. Porque pode ser nível 14. É nível 14. Mas já é um XPzinho a mais pra gente, galera. Legal. Ah, o Venossauro. Tá bom. Bora. Simbora. Simbora. Olha, a Survine tá nível... Tá quase... Não tá quase evoluindo, mas dá pra... Mas já já ela vai evoluir. Eu tenho quase certeza, hein, galera. Tá bom. Vai lá, Venossauro. Vai lá, Venossauro. Ok. O... O... O Venossauro tá nível 35, porque ele evoluiu antes. Então tá beleza pra gente. Durs Perce. Não é? Que... Que... Caraca. Ah... Where's the pad? Não, obrigado. Coil? Hum... Acho que não. Acho que eu vou deixar pra lá. Olha, ele tá evoluindo, galera. Meu amigo do céu. A gente já evoluiu esse bichão, mano. Que da hora. Olha ele evoluindo. Olha ele evoluindo. Olha ele evoluindo. Virou um serpéreo, galera. Olha o nosso serpéreo, galera. Mano, olha esse bichão, mano. Olha que da hora que ele é, mano. Mano, esse bicho tá muito da hora. E agora... Pra completar aqui, né... Eu vou... Pegar aqui uma coisinha. Pegar o nosso Darumaka. E tentar upar ele, né? Um pouquinho. Vai que acontece alguma coisa. Vai que ele evolui, né? Vai que... É como eu disse. Vai que acontece, né? Vai que acontece alguma coisa. Tá bom. Tem algum treinador a mais aqui? Tem algum Pokémon forte? Olha, o Sudoudo é um nível 34. Pode ser que tem um XPzinho da hora. Mas eu não espero muita coisa. Ai, tá cruzado. Ai, 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 ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Oi, caraca. Eu deixei ele na minha bag principal, caraca. Eu deixei ele escolhido pra batalhar. Coitadinho do bicho. Batalhar contra os bichos fortes sem ser fortes. Caraca. Tá bom. Calaternatus. Ok, executar e beleza. Por mim, vamos lá. Vamos que vamos. Mano, será que vai ter algum Pokémon aqui mais de interessante pra gente batalhar? Eu realmente não sei, mano. Porque mal tá aparecendo um Pokémon de bom aqui na cidade, digamos que assim, pra batalhar. De nível alto. Mas fazer o que, né, galera? A gente tem que aguardar. Fazer o que? Tá bom. Ok. O Darukama. Darukama? Darukama? Como é que é o nome? Darumaka? Darumaka? Rito do nome. Meu Deus do céu. Tá bom, mano. Ele já tá um nível alto. Mas, galera, eu vou tá deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Que são vídeos todos os dias, às nove da manhã e às seis da tarde pra vocês. Mas, cara, é isso. Padão e eu fui. Tchau. Tchau.